Música Bom dia moçada, tá piscando, tá gravando Vídeo de hoje Nós vamos Pro trabalho Fazer um vlogzinho no trabalho Pra galera que não viu o vídeo passado A respeito de onde eu tô trabalhando Ai, 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 ai Vou fazer, voltei a trabalhar na loja Que tá lá Uma hora de distância da minha casa Então, vou passar agora No No Como é que fala? Padaria, pra pegar um Pra pegar um Beleco Teco pra comer E logo depois vamos Trabalhar, é nóis moçada Acompanha a gente nesse dia aí Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Tá, galera que tá acompanhando Juninho, de que você tá trabalhando? Juninho, você não tá trabalhando mais na construção Já fiz uns 10 vídeos falando que não Mas pra você que ainda não viu Acompanha esse vídeo aí Beijo do Júnior Santos Simbora moçada Voltamos aqui Diretamente Da loja Onde eu tô trabalhando agora Que é aqui, olha só o tamanho Vocês já viram aqui já, né? E ontem eu recebi uma notícia aqui Que Nossa, vai ter muito trabalho aqui pra fazer Essa aqui, ó Padrão Flooring Tile É aqui na cidade de Lake Worth Que fica essa loja Já tinha feito um vídeo aqui antes Olha só pra vocês verem Olha o tamanho dessa loja Olha isso Tudo isso aqui pra fazer Tudo isso pra fazer Imagina só Olha só Aí onde vocês estão vendo Essas cunhas aqui É onde eu já fiz, ó Então é nóis Chegando agora aqui Um pouquinho tarde Esse aqui É meu pão É o chamo Chamo De De Venezuela Não, quem passou? Tá aliando Aí, panzinho Ah Manda um abraço a gente do Brasil Ai, meu panzinho Pãozinho Pão de queijo Ele é apaixonado com pão de queijo Dia que eu chego sem pão de queijo aqui Quando eu não trago o pão de queijo Que me Você vai pra azucar Eu vou trabalhar então Então, pessoal É isso aqui Vou deixar vocês acompanhar um pouco do nosso dia hoje Tamo junto É nóis Ele que passa pra mim o que eu tenho que fazer Ele escolhe as cores do rejunte Pro pessoal fazer o rejunte Ontem eu fiz aqui E fiz esse lado de cá Agora falta mais esses três ali pra fazer E é nóis Então eu vou deixar a câmera ali gravando E vocês vão acompanhando O dia de hoje aí Aquele abraço E Com o meu 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 padre Meu primo Meu primo Valeu pessoal Então pessoal Aqui eu tô na parte de trás Que é o depósito Da Da loja Aqui onde eles guardam Os argamassas Rejunte Cerâmica E esse depósito Ele vai ser fechado A metade dele A metade dele vai ser feito Só de Monstruários Imagina só Será que vai ter trabalho aqui? Vai ter muita coisa pra fazer Aí agora cedo Eu preparo ali o lugar Pra eu poder trabalhar Olha só Eles tão fazendo Essa parede aqui não tinha Essa grandona aqui Não tinha ela E O que eu faço agora É que eu preparo o lugar ali Pra eu ir trabalhar Tenho que jogar um lixo ali fora Pra poder Pra poder Ter um latão de lixo aqui Pra eu jogar os cortes fora Enquanto Aqui vai ser o lugar Onde eu vou trabalhar agora Eu vou instalar É que eu vou colocar um cortezinho aqui Vou instalar essa daqui E essa daqui aqui Falta daqui ainda Que não chegou Aí É isso que eu vou fazer aqui agora Aqui é a loja Depois eu vou fazer um passeio com vocês Detalhado aqui Essa parede aqui tem que fazer tudo ainda Tudo essa Do outro lado também Então tem muita coisa pra fazer E o depósito lá atrás Que vai ser feito também De showroom Eles vão Ter o depósito em outro lugar Tem trabalho demais Aqui ainda Ano que vem O bicho vai pegar aqui É nóis Tamo junto E o depósito em outro lugar Se inscreva no canal. 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 Paramos ele. Vai procurar mais cores diferentes. Então vai vir mais caixas e tá no outro depósito. Então, bora aqui fazer esse negócio aqui, né? É nóis. Vou deixar vocês acompanhando aqui um pouco. Tamo junto. E aí 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 Pessoal, olha só Ficou ali Ficou ali E aí E aí Agora eu vou esperar dizer pra mim onde que eu vou ter que fazer Não vou poder continuar aqui, vou ter que ir pra outro lugar E foi isso, ó lá Como vocês podem ver, tá vendo a diferença? A variação de cores, uma variação de cores, uma mais escura, uma mais verde, uma mais amarronzada, outras mais azul, outras mais azul banana Deixa eu juntar aqui essa ferramenta aqui no canto, que a loja continua funcionando Aí, ó Fazer um passeio na loja Então, pessoal, quando a gente quer fazer corte, vem aqui fora, olha só, vou mostrar pra vocês Fazer um passeio na loja 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 que é bonita é bonita hein a coloca as paradas no carro ali faz as entregas ali é a cozinha e a cozinha tem microondas para esquentar a comida geladeira para guardar a comida aqui em trás para a hora que a galera come então vamos juntos vocês estão conhecendo hoje de pouco a pouco o área esse tipo aqui é cubano um mensajito mensajito de amor para o Brasil vamos saindo que agora vai pegar um almoço a safadona tá ali vamos pegar um rango agora enquanto ele vai preparar ali o Orlando vai preparar ali uns outros lugares para gente fazer nossa pessoal tá mais zica ali que eu parei de gravar porque deu né aquele melzinho lá e tem que ficar arrumando aí a gente perde muito tempo aí fica preocupado com câmera toda hora bateria da câmera posição os outros passam os outros entrando na frente clientes chegaram os perigos ouvindo patrão vindo então eu dei uma tirada na câmera lá mas tá dando para vocês ver mais ou menos como que é o movimento aqui né vou pegar um rango agora colocar a câmera para carregar um pouco aqui e é nós vou ali pegar a comida de morro pessoal voltando do almoço agora mostra para vocês um pouco da loja para vocês verem e quando você entra aí logo na entrada lá na outra loja que eu tava trabalhando eu fiz um banheirinho parecido um sample parecido com esse esqueci como é que chama esse negócio aí olha legal né para quem curte né esses trabalhos e tudo mais olha é bem bacana olha isso tem alguns aqui que foi eu que fiz deixa eu ver se eu lembro quais foram as que eu fiz aqui ali já começaram a colocar a cerâmica ali naquele lado ali eu vou fazer a mesma coisa tem que terminar isso aí deixa eu ver os que eu fiz aqui ah tá esse pretinho aqui eu que fiz esse aqui eu que fiz esse aqui eu que fiz esse chão aqui foi eu que fiz esse banheirinho aqui foi eu que fiz esse outro aqui também foi eu que fiz olha foi difícil esse chão aqui também foi eu que fiz esse chão aqui também foi eu que fiz qual mais foi eu que fiz aqui deixa eu ver se eu acho deixa eu ver se eu acho deixa eu ver se eu acho tem um outro que eu fiz também peraí ah tá esse aqui foi eu que fiz quem fez isso aqui foi o alan alan costa onde que é o alan ali ó tá lá que o alan fez esses aqui de baixo e de cima foram todos eu que fiz todos 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 aqui ó e tem mais outras coisas que eu fiz também que eu não tô lembrado foi tanta coisa que eu fiz aqui nesse nessa nessa loja cadê ah não tô lembrado mas tem mais pra lá também lá do outro lado tem também lá do outro lado lá deixa eu ver aqui qual mais que eu fiz não tô lembrado não tô lembrado não é muita coisa tem tem olha aí pra vocês verem legal né bem bonito eu amo esse trabalho eu amo não quero mais fazer fora não quero não quer dizer que eu não vou eu não quero mais mas não sei pra 2017 tem umas propostas de trabalho bem boas e nossa vou precisar de gente pra trabalhar mas gente que saiba trabalhar né é outra coisa que saiba instalar cerâmica que tenha noção do trabalho pra 2017 então você tá vindo aí de repente você pode colar com a gente entendeu mas tem que saber trabalhar se não souber é difícil de né tem muita gente que eu vejo aí que trabalha já com cerâmica no brasil são profissionais bons mas tem medo fica lá ah Julinho se eu for eu consigo velho um cara que trabalha no brasil ele chega aqui ele consegue trabalho só vai se adaptar a forma de trabalhar daqui mas tem trabalho sim olha aí olha tudo isso aqui eu fiz o vídeo o vídeo que eu fiz aqui eu tava fazendo essa parede aqui ó fiz um vídeo passado daqui eu tava fazendo essa parede aqui eu gravei bem aqui ó a câmera tava bem assim ó mostrou fazendo ali aí ó essa aqui já mostrei na parte da manhã aí eu fiz essa coluna aí eu fiz ela aqui aqui agora o rapaz aqui tá fazendo os rejuntes ó aqui eles põem os nomes dos rejuntes ó vem alguém coloca o nome e o rapaz vai lá atrás pega os rejuntes e faz tá vendo? que bacana aí o cara só vai lá atrás depois no depósito pega o rejunte que tá escrito o nome ali e faz o papel do ajudante aqui é fazer isso ajudante tu só faz isso só faz rejunte só faz rejunte uma hora ou outra que quebra arranca alguma parede pra gente instalar mas isso é uma hora ou outra porque a gente vai fazendo e ele vem atrás fazendo os rejuntes olha só pra vocês verem o aqui olha só que eu terminei já tem o nome dos rejuntes já pro rapaz fazer amanhã ele arranca os clips bosta esses clips e faz aí ali tem as certos cerâmicos também tá vendo? tudo aí Tudo aí ó então é isso aí pessoal vou... ai já selecionaram aqui pra mim pra eu poder instalar não, não fizeram a ordem ainda não Eu tenho que fazer ali O que tá acontecendo é que como na caixa não vem só uma cor Vem várias cores Vem a filha do dono aqui A filha do dono, que ela é decoradora Ela que escolhe os desenhos Olha só, todos esses designs aqui Tem uma menina que ela é responsável por isso Que ela é a esposa do Feino Meu grande amigo Feino Vou mandar esse vídeo pra gente Deixa eu puxar saco aqui pra ver se ele aumenta aí Troca ideia com o pessoal aqui Vai aumentar o pagamento, né Feino Aí ó, a esposa dele A Lisa, ela é responsável por esses Todos esses designs aqui Nada Nada que é feito Sem aprovação dela, ela é a patroa Tudo aqui Essas combinações, tudo é ela Que faz A filha do dono, esposa do meu patrão Feino Aquele abraço, Feino, Fernando São dois caras, gente boa Um dos melhores brasileiros que eu já trabalhei aqui Na Flórida São gente boa Responsáveis Bom de paga Que é o mais importante Ninguém trabalha por amizade Por gente boa Os caras sempre mantendo a gente trabalhando aí Obrigadão pela moral sempre E é isso aí Então agora vamos trabalhar Porque ele já sabe que a gente tá gravando aqui Então vamos trabalhar então Vou esperar a esposa dele agora vir Selecionar dessas cerâmicas que estão aqui Quais que vão ali e qual a ordem Porque eu tive que arrancar aquelas primeiras ali Igual vocês viram Aqui nós vamos ter que esperar pra ver o que vai fazer ali E agora aqui Essas ali ela escolheu As cores, a ordem, como vai E aqui agora também ela vai escolher aqui Cerâmicas que estão aqui Então a gente Vou esperar ela aqui pra trabalhar Fê, não vou trabalhar aqui Aquele abraço Bom rapaz A menina já escolheu aqui já Aqui vai ali Agora escolheu Também As que vão ali Então agora mãos à obra Bora trabalhar né Aquele abraço Acompanha a gente aí agora Vou organizar aqui Já ponho a instalação pra vocês Segue aí, valeu Fui Tchau 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 Então escuta só pessoal Esse Numericard aqui Tá me dando agora Só mais Dois minutos de gravação Fazer o que? Vou agradecer a vocês Por terem assistido Deixa eu só terminar isso aqui Pra eu encerrar esse vídeo Então vou terminar aqui Vão E lembrando a vocês Se por um acaso Se tiver algum profissional aí A assistindo Isso que nós estamos fazendo aqui É apenas um mostruário Que aí tá acabando A bateria Vamos fazer o seguinte Vamos ficando com esse grupo aqui Se você gostou do vídeo Deixa seu joinha Aquele abraço Infelizmente Minha memory card acabou Minha memory card é só de 16 GB De 32 GB eu perdi E você já sabe Deixa seu joinha Se você não é inscrito Se inscreva Aqui embaixo Onde a gente se diz Inscrever Se inscreve aí Só clica ali É de graça Promoção É de graça O resto do ano Você não paga nada Pra se inscrever Aquele abraço Do Dino Santos Fique com Deus E até o próximo vídeo Moça Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON